Música Fazer uma receita simples, prática e tenho certeza que quem não gosta de peixe vai gostar. Sabe por que ela vai demorar 15 minutos? Porque você já tem brócoli branqueado na sua geladeira. Quando você for branquear, deixa uns inteiros assim, que é bonitão. Você já tem cenouras. Essa cenoura, na verdade, eu simplesmente pré-cozinhei, que é muito rapidinho. Tem cebola cortada de dois tipos, que eu ensinei a fazer em tiras e cubinhos. A gente tá usando os cubinhos pra refogar e as tiras a gente vai fazer nessas preparações. O peixe eu só descongelei porque a gente já filetou. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente temperar um pouquinho com limão, sal temperado, que vai ser um segredinho de tempero, porque sempre essas coisas vão ter outro sabor, porque já tem aqui muitas ervas. E eu vou fazer uma caminha de legumes aqui. Lembra que a gente come com os olhos também. Eu acho que a cozinha é uma grande possibilidade de transformação. E eu fico maravilhosa quando você consegue, com quase nada, fazer tudo. Então a gente fez a caminha. Espero que venha a cor do nosso brócolis. Vamos colocar cebola. Vou pôr um pouquinho de salsinha aqui. Separei umas folhinhas de coentro, mas essa eu vou deixar pro final, porque as pessoas não gostam, porque às vezes o sabor do que eu cozinhar dá uma amargadinha. Pôr um pouco de pimenta. Regar com azeite. Vocês perceberam que eu coloquei a parte da pele pra baixo, porque aí ela ajuda a ele ficar firme e não desmanchar. Gente, já tá lindo, não tá? Papel alumínio, porque aí ele acaba cozinhando no vapor. E vou colocar no forno. Daqui a uns 15 minutos já vai estar pronto. Um azeitinho que eu coloquei pra finalizar. Esse também ficou uma delícia com arroz de coco e um pirãozinho como acompanhamento. Só com os legumes já fica um prato perfeito. Mas se quiser servir com aquele arrozinho de coco e um pirãozinho, eu fiz de acompanhamento da moqueca também. Tchau, tchau.